Música Meu nome é Carmen Lopes, eu coordeno o coletivo Tem Sentimento. Meu nome é Marcos Felipe e eu sou artista da Companhia Mungunzai de Teatro. Eu sou Cleone Santos e faço parte do coletivo Mulheres da Luz. Meu nome é Benjamin Cerossi e hoje eu atuo como diretor executivo aqui da Casa do Povo. Música Nossa sede é o Teatro de Contêiner. O Teatro de Contêiner é um espaço sociocultural localizado no centro de São Paulo, ou seja, em um dos lugares de maior vulnerabilização social do nosso país e que a gente é completamente atravessado pela cidade. Então, o teatro surgiu na ideia de a gente esfumaçar essas fronteiras entre arte, educação, cultura, lazer, assistência social. Não por acaso, o teatro tem as paredes de vidro, né? Do lado de um playground, de uma quadra. Então, na mesma medida em que a criança está brincando no playground, ela está assistindo uma peça. Na mesma medida que tem os encontros da militância, né? Do tipo de pensar um território mais humano, mais pautado nas questões das humanidades. Então, não caberia e não coube ao teatro a opção de cessar as atividades, de fechar as portas e a gente entrar dentro dessa lógica do isolamento social. Porque quem mais demanda e quem mais demandou e está demandando do teatro nesse exato momento foram as pessoas que estão em situação de rua ou dependentes químicos, ou seja, aquelas pessoas já abandonadas pelo Estado e que durante a pandemia todo o território se transformou em causa absoluta, né? Então, nós cessamos as atividades artísticas e o teatro acabou virando um lugar, quase uma das principais referências relacionadas à assistência social e defesa dos direitos humanos do território da Santa Efigênia Luz. Porque todos os coletivos militantes nessas áreas e de saúde também começaram a se utilizar mais do espaço, se encontrar para discutir estratégias, né? A gente começou a entregar refeições, entregar cestas básicas, kits de higiene, trocas de máscaras. Então, o teatro se manteve na pandemia completamente aberto, atendendo aproximadamente 500 pessoas por dia e movimentando aproximadamente 40 profissionais militantes do território do centro. Como sempre foi premissa e ser um espaço completamente atravessado para as questões do território, não podia ser diferente de, de certa forma, abrigar os coletivos atuantes do território, né? E o coletivo Tem Sentimento também veio até a gente através da dona Carmen, enfim, que é uma militante histórica desse território. E aí a dona Carmen já estava com a gente há um tempo, vinculado a alguns projetos com a gente. E durante a pandemia, ela nos pediu para que, como o teatro cessou as atividades culturais, ela nos pediu para usar o espaço do teatro interno mesmo, o palco, para trazer as máquinas de costura e começar a produzir. O coletivo, ele trabalha com uma população específica, que é mulheres cis e trans, né? Antes da pandemia, a gente sempre trabalhou nesse território focado no autocuidado com essas mulheres. A gente já fazia o projeto de geração de renda, né? Aí veio a gente numa criatividade de criar máscaras. A gente já tinha as camisetas, as bolsas. E começamos a criar mais rendas através das máscaras, né? E ajudando a população também em rua, de rua. As pessoas de fora também investindo no nosso coletivo, para que a gente pudesse, com o nosso suor, trabalhar para ajudar as pessoas também vulneráveis. Mais vulnerável ainda que a gente. A nossa costura se aprimorou, a gente conseguiu aprender novas coisas, a gente conseguiu uma visibilidade maior durante a pandemia. A gente deixou de ser um pessoal que ficava só no cantinho, sabe? Na rabeira de tudo. A importância é máxima, né? Porque a gente não tem oportunidade de emprego. Uma travesti não tem oportunidade de emprego, como uma mulher tem, como um homem tem. Ainda mais aqui no centro. As oportunidades que eles dão para a gente são oportunidades de programas que uma hora acabam. Aqui não, aqui a gente tem um trabalho. A gente tem uma responsabilidade. A gente tem que levar a sério a nossa responsabilidade. Agora, por exemplo, a gente está dando uma fortalecida na construção da sede do Tem Sentimento. Como que elas conseguem ter uma sede para trabalhar com tranquilidade, enfim, para trabalhar pós-pandemia, para ter um trabalho digno, num lugar digno e tudo mais. É, essa nova sede para a gente, assim, é uma surpresa e é uma surpresa maravilhosa, né? Eu estava conversando com o Escobar, né? Então ele fez o Birico e essa grana ia ser dividida... Ia ser, não, foi dividida entre os coletivos, né? E o Escobar, aí quando o Escobar me falou, ele falou, Carme, eu tenho tanto para te ajudar. Seria ideal se a gente tivesse um container aqui. Mas primeiro, vamos falar com o Munguzá antes de tomar qualquer atitude. Nossa, eles recebeu isso, assim, super bem. Então, e a gente fica naquela expectativa que isso vai fortalecer mais o nosso trabalho, né? E eu acho que o espaço, ele traz esse novo horizonte, né? O tem sentimento dentro do teatro de container, dentro do território do teatro de container, é um resultado escancarado desse nosso pensamento de esfumaçar as barreiras, os limites que dividem geração de renda com teatro, que dividem cultura com... Cultura, atividades artísticas com lazer, militância, então... E não só tem sentimento, tem sentimento é o foco, mas vários outros coletivos também estão aqui, estão participando disso, estão batalhando por um território mais humano. A Casa do Povo é um centro cultural que existe desde 1953, quando o prédio inaugurou, e foi fundado pela comunidade judaica progressista, basicamente judeus da Europa Oriental, que migraram para o Brasil, e todos eles já tinham uma atividade de política lá na Europa, e aqui se formou a frente antifascista. E hoje a Casa é um centro cultural que continua nessa ideia de ser um espaço onde a cultura é uma ferramenta de transformação social, continua um lugar que se enxerga como antifascista, e a Casa tem duas pernas, o que a gente faz, como qualquer centro cultural, tem a nossa programação, e talvez a coisa mais original da Casa é o que a gente acolhe. E a gente acolhe hoje cerca de 18 grupos, alguns do bairro, outros mais de pessoas que discutem direito a cidade, e outros mais das artes. A gente nunca acha que cultura, na Casa do Povo, se limita a uma pintura na parede, ou uma peça no palco italiano. A gente tem um entendimento de cultura um pouco mais amplo. A gente resgatou até nossa própria história. Antes da Casa ser criada, os fundadores da Casa mandavam mantimentos para a Segunda Guerra Mundial, para as pessoas que estavam lá no fronte, os exilados e tal. Ninguém se perguntava, é cultura? Não é cultura? É social ou é artístico? Então, essas divisões, tem que questioná-la. A Casa do Povo lá estava fazendo uma cesta aberta, né? E até essa ideia que teve aqui da feira aberta, também surge dessa cesta aberta da Casa do Povo. Então, a gente fez o que a gente costuma fazer, que é o que nós podemos fazer e o que nós podemos acolher. O que nós podemos fazer, fizemos uma programação, sim, online, fizemos alguma coisa nesse sentido, mas também resolvemos fazer uma campanha de arrecadação, juntar grupos do bairro, fazer partilha de verba arrecadada, com o Coletivo Tem Sentimento, com o Ação Retorno, com a Piracoteca, com o Estucriar, com o de Arte Sacra, com o Teatro de Container, juntando vários agentes do bairro, alguns precisando, outros podendo doar, né? A gente sempre se pergunta como que a casa que foi produzida pelo bairro pode ajudar a produzir um outro bairro, hoje. A gente conseguiu juntar uma galera muito diversa, né? E a gente não tinha relações, na verdade. E, nesse caso, a necessidade ajudou a tornar a coisa concreta. Com pessoas com quem a gente tem afinidade profissionais, como vamos usar, e com pessoas com quem a gente tem afinidades territoriais, como o Coletivo Tem Sentimentos, com Mulheres da Luz. Nosso trabalho surgiu a partir do momento que eu saí da situação de prostituição. Eu e a irmã Regina, que é uma freira que participava do nosso... Aliás, do trabalho com as mulheres em situação de prostituição, começamos a pensar numa forma de fazer alguma coisa, naquele momento era para as mulheres. E aí eu propus a ela de a gente chegar nas mulheres e perguntar o que elas queriam. Trabalhamos com essas mulheres em busca de alfabetizá-las, em busca de mostrar para elas que existem políticas públicas para todas as mulheres, e que elas não deixam de ser mulher por estar vivendo em situação de prostituição. Toda tarde a gente faz um café, um chá para as mulheres tomarem lá no espaço. Só que, de repente, surgiu assim, o parque está fechando, vocês não podem mais trabalhar aqui com as mulheres. E começamos já a pensar o que é que nós íamos fazer, né? Vamos dar a cesta básica? Só a cesta básica? Como é que a gente vai propor essas mulheres, elas ficarem em casa sem não ter mais nada além da cesta básica para oferecer? O que é que nós fizemos? A gente falou, vamos buscar coisas que dão retorno rápido, né? Vamos ver o que essas mulheres conseguem produzir. Aí uma falou, ah, eu sou capaz de produzir máscaras. Começamos a vender máscaras delas. Funcionou a máscara, né? Então vamos fazer, vamos buscar para elas um curso de produção de sabão em pedra. Tudo se transformando em dinheiro que elas estão conseguindo sobreviver. Elas colocam que se elas estivessem na rua, elas não iam conseguir a grana que elas estão conseguindo. Então a pandemia nos deu coisas que talvez em tempos normais nós não íamos ver essa qualidade das mulheres, entendeu? nos deu condição de ver que vale a pena fazer esse trabalho. Nos deu condição de ver que as mulheres não é só a gente falar que elas são capazes. Elas são capazes na prática. A gente gosta muito da palavra utopia. Eu sempre chupo uma referência de um arquiteto que faleceu, inclusive, recentemente, que se chama Jona Friedman. Ele chama de utopias realizáveis. Então a gente gosta dessas pequenas utopias realizáveis. E nesse sentido, a preocupação da casa de institucionalizar esse trabalho de articulação comunitária é para ficar. E quando eu falo institucionalizar, não é para regrar, engessar, etc. É para ajudar a instaurar outros mundos possíveis mesmo. Depois eu não acredito em redes, pelas redes. Eu acho que é um desperdício de tempo, de energia. Mas quando tem uma necessidade, com certeza começa a ser útil se organizar. Eu acho que a gente conseguiu não apenas por causa da necessidade se organizar, mas se organizando, reparar que tem muitas necessidades que não são contempladas. Moradia, trabalho, alfabetização, educação alimentar. Então, eu acho que tem muita coisa para fazer ainda. Enquanto tem coisa para fazer, eu acho que a rede, sim, vai se manter. Essa pandemia fez a gente se descobrir, sabe? A gente dos movimentos sociais, principalmente nessa região que é toda pulverizada com coisas do submundo, né? Aprender a ser solidário, sabe? E isso foi muito bom. A aglomeração desses coletivos em algum lugar dá uma unidade de resistência quanto o projeto gentrificador, de gentrificação do centro de São Paulo. Então, os coletivos estão atuando de forma muito mais sólida e engajada um entendendo o outro. Onde as atuações antigamente aconteciam cada um no seu território, cada um dentro da sua atuação. Então, acho que isso é um levante de resistência. Mas é claro que num território em disputa, principalmente com o mercado imobiliário, tendo o mercado imobiliário a chancela do Estado, é uma luta bem desigual. Então, é óbvio que a gente faz barulho, que a gente vai para o fronte, que a gente utiliza a mídia, enfim, tudo, mas ainda assim é uma luta muito desigual. A onda avança, o conservadorismo avança, a onda de eletizar o centro de São Paulo avança, na mesma medida em que avançam, em que crescem os coletivos de resistência. É bem importante essa coisa quando você fala de cultura, que a gente não só quer comida, a gente quer diversão e arte. Meu, é isso, né? Então, e esses espaços, eles têm uma responsabilidade social, muito grande. A arte, ela vem também numa mudança para a pessoa. e a gente quer Legenda por Sônia Ruberti